A festa de Corpus Christi celebra a Eucaristia e segundo Dom Paulo, a comunhão com Cristo e em Cristo deve ser vivida durante todo o ano. Porque a Eucaristia e o corpo de Cristo, ele vai nos cristificando, vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E quem vive da Eucaristia também vai cada vez mais se integrando na igreja, vai se tornando mais igreja. Santo Agostinho diz, você que comunga o corpo de Cristo, seja o corpo de Cristo, edifique o corpo de Cristo. A festa começa com a preparação do tapete, expressão de carinho, na acolhida à Santíssima Eucaristia. Os desenhos foram feitos por voluntários e este ano utilizaram cerca de 70 toneladas de dolomita, areia e vidro moído. A festa de Corpus Christi tem significado especial para a comunidade de Matão. A cidade acabou se tornando uma cidade eucarística, dessa tradição. Então é a festa do corpo e sangue do Senhor, é o único momento que o Santíssimo sai às ruas da cidade, celebrar essa festa de alegria da Eucaristia. A gente é uma realização, são 69 anos de festa, de tradição aqui de nossa cidade. A festa também movimenta o turismo e a economia na cidade. É um orgulho do povo matonense, ele se sente feliz, ele vai para a rua, recebe os visitantes, acolhe de uma maneira muito boa. E nesse sentido também tem a questão que movimenta muito a economia. Nós temos os restaurantes, as lojas, nós temos a própria economia informal. Aos poucos, os devotos se reuniam para uma das celebrações mais tradicionais da Igreja Católica. Devotos de todas as idades. Foi a primeira missa como coroinha da Camila, mas a pequena veio consciente sobre o sentido da data. E eu penso que nessa festa, pela Nossa Senhora Apreciada, Jesus, Deus, e eles estão gostando. A missa campal é momento de fé e emoção. Há 69 anos, a celebração de Corpus Christi em Matão reúne milhares de pessoas. E esta não poderia ser diferente. Participaram da solenidade em 2017 cerca de 70 mil devotos. A missa, presidida pelo bispo diocesano Dom Paulo César Costa e concelebrada por padres da Diocese de São Carlos, convidou a reflexão sobre o sentido da Eucaristia. Durante a homilia, Dom Paulo chamou a atenção para a memória, a vida e a solidariedade de Cristo e disse que o Cristo vem em nossa vida por meio da Eucaristia, e quem come do seu corpo terá a vida eterna. Após a celebração, mais emoção na descida do Santíssimo. Clero e devotos saíram em procissão pelo trajeto enfeitado com os tapetes. A programação religiosa termina com a volta do Santíssimo para a igreja. A mensagem deixada na celebração do corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo ficou guardada nos corações dos devotos. É o único dia que Jesus, na hóstia santa, deixa o tabernáculo aqui da nossa igreja matriz. E Jesus não quer ficar lá dentro do tabernáculo, ele quer ficar no meio do povo. Ele quer ser acolhido pelos fiéis. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.